TALENTO EM POWER TALENTO EM POWER PRONCO PORQUE É VOCÊ NO 11º BEINFOLIE AQUI NO SHOP BEINFICA NA CAPITAL OLEGARINA Te apresenta pra nós o participante do 11º BEINFOLIE É o Festival de Machinhas Aqui no Jornal da Manhã Te apresenta pra nós o ponto de vista Oi, sou Jorge Guedes, sou cantado Pista o olho e dá um match Parceria minha com a gente Sou de Cabo Verde, africano É africano? Sou do Cabo Verde e você é do Cabo Amarelo Eu sou lá do Cabo do Carini É um prazer que estamos aqui no O primeiro BEINFOLIA O bom recurso pra ganhar a tesão Era mandar um bilhete Um pacatão no cartão O bom recurso pra ganhar a tesão Era mandar um bilhete Um pacatão no cartão Fiz o olho ao match Deixo o truste confete Vamos carnavalizar Fiz o olho ao match Deixo o truste confete Vamos carnavalizar Ouvindo o rádio O recado era sonoro E quem tava apaixonado Fereci pra canção O telefone Era um tal de arlé E te tomando um trocone Vem de pé da bomba Eu te amo de ver A peleja era grande Desligar você primeiro A peleja é em foco Pra o Brasil Dreamers Apoio Movelaria Corteiro Móveis